Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo por Diário do Culturismo, começando, continuando o nosso dia aqui, né? A gente sabe que essa dupla aí, ó, Jay Cutler e Ronnie Coleman, foi talvez a maior rivalidade de todos os tempos nos palcos de fisiculturismo. O Ronnie venceu quase todas do Jay, mas o Jay nunca desistiu, continuou até que ele se tornou finalmente Mr. Olympia. E a gente sabe aí que um dos segredos do Ronnie Coleman era a sua consistência na dieta. Ele comia umas coisas, cara, que ninguém mais comia, vocês estão vendo ele fazer o mingauzinho dele aí? Não é aveia nem creme de arroz, cara, isso aí são grits, que é um cereal à base de milho, muito consumido lá no sul dos Estados Unidos. Ele fazia um mingauzinho de grits ali, metia uma fatia de queijo, derretia tudo, misturava, depois fazia uns ovos, misturava tudo e comia, cara. É foda! E os grits foram aí parte da dieta do Ronnie Coleman durante a vida toda dele, basicamente. Avançando um pouco no tempo, a gente tem aqui o Mr. Olympia de 2009, aquele ano lendário do Jay Cutter. A imagem tá tão boa assim, mas, pô, lembra dessa pose aí, né, cara? Lendário, esse físico aí dele, um dos maiores da história, cara. Isso foi em 2009, onde ele já estava com o Honey Rumble de treinador. E quer saber uma das coisas mais irônicas dessa história? Como, ou uma das coisas que ajudou o Jay a chegar no físico, no maior físico da vida dele, e num dos maiores físicos da história? O Jay começou em 2008 usar uma estratégia que o Coleman usava a vida toda. Num vídeo recente do Jay aqui, ele mostra o café da manhã dele, e ele conta algo que o Honey Rumble mudou lá em 2008, que fez toda a diferença no físico dele, e que foi um dos fatores que permitiram que ele chegasse naquele shape de 2009, olha só. ... ... ... ... ... ... Então vocês viram né, ele conseguia comer algo de diaria melhor Que permitia ele ali ter um controle maior abdominal, obviamente Que permitia que ele comesse mais comida, que ele treinasse melhor Então óbvio, não quer dizer que só porque ele trocou a veia por grits Não tô falando isso também né, que ele chegou naquele físico, que foi isso Mas é claro que é um pouco irônico ali, algo curioso no mínimo Saber que esse alimento fazia parte ali de dois dos maiores físicos dos últimos tempos E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Groco, nosso patrocinador Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade E o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente Com ingredientes-chave e dosagens efetivas Pra te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente Corre lá então, gsplomentos.com.br e não se esquece, usa o meu cupom, o cupom CHAIN Sempre que você compra a Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui A continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês Obrigado Neil Curry postou aqui novamente o físico dele, faltando 98 dias, hein? Repostado ontem pelo Buys and Tries E aqui eu tô curioso, né cara? Ele foi acusado de falar que tava fazendo Photoshop Que o teto aqui tava todo entortado E ele falou que era culpa do teto Que não era nada disso, só que era uma placa do teto caindo e realmente, né? Mantém aqui o padrão, olha só, acho que não tem mais dúvida, né pessoal? Não tem mais o que falar, nem o que discutir Não era Photoshop E o Neil Curry aí, grande brother da galera aqui do Brasil Os caras aí, tem uma amizade forte com ele Não tá usando Photoshop E antes de falar, continuar falando aqui pro próximo assunto Só quero lembrar vocês, falei no outro vídeo Mas cara, eu tô tão orgulhoso, tão feliz, tão honrado Estreou hoje meu quadro no canal da Muscular Development Americana Pra quem não viu ainda, o vídeo já está no ar Eu vou deixar o link pra vocês aqui É um vídeo todo em inglês, porque é voltado pra... A ideia é mostrar o nosso mercado Nossos atletas, nossos coaches, nossos campeonatos Nossos novos talentos aí Para o mercado internacional Pro público internacional Expandir a nossa cena Eu tô muito honrado, cara Uma coisa que eu sempre lutei muito Que era sempre levar o nosso bodybuilding aí o mais longe possível Como eu falei, o vídeo tá em inglês Mas a gente fez questão também de colocar legendas em português Pra que vocês pudessem assistir E participar dessa festa com a gente Eu vou deixar o link aqui Dá essa moral, dá essa força aí Vai lá, assiste Vamos fortalecer esse projeto Mostrar pra MD aí que vale a pena mostrar a cena brasileira Que vale a pena ter a gente lá Que dá retorno Então seu view é importante Seu like é importante O comentário lá é importante E vamos pro próximo assunto Andrei Dale Ele fez um... Um update de físico aqui, cara A parte de cima do físico Tá, né... Tá todo mundo cansado de falar isso aí, né? Ah, vai pra Classic Vai pra Classic Tem que ir Eu sei que cansa às vezes Mas, cara Nesse update aqui Eu acho tão impossível Não enxergar esse cara Na Classic Physique Pelo menos A parte superior Do físico dele Porque as pernas Estão muito aquém, né, cara? Muito aquém E também tem outra Não sei nem se ele bateria o peso, né? Se ele puser a perna Que precisa colocar ali Eu não sei se o limite chega Mas, cara Que físico bonito Ali a parte de cima Como flui bem, né? E falando em físico bonito Vamos falar agora aqui Do Quinton Aria Cara, tá indo muito bem esse ano Precisa preencher mais Ele tem membros longelinhos, né? Então precisa... Membros é perna e braço Viu, seus arrombados? Precisa preencher mais aqui um pouco Mas ele tem a linha muito bonita O pessoal lá fora gosta muito dele Ele tem que melhorar suas poses também Um pouco Posar um pouco melhor Mas esse cara Vocês escrevem aí, cara É um cara que vai dar trabalho Que nos próximos anos aí Quando começar a encher a carcaça Vai causar certo desconforto na galera E ele fala assim Que a comida tá excelente Que ele tá comendo bastante E se não fosse pelo fisiculturista Ele podia tá aí facilmente Pesando uns 270 quilos Alguma coisa assim Do tanto que ele come, né? Tá precisando, né? Precisa crescer Quero muita opinião de vocês Em relação a tudo isso Conta aí pra mim Comenta Eu vou ficando por aqui Daqui a pouquinho eu volto aí Com mais vídeos pra vocês Pessoal, valeu!